Fala Tio Chico, boa noite. Aqui quem fala é o Eduardo de São Bernardo do Campo, São Paulo. Tio Chico, eu acabei de tirar minha carteira de moto e eu gostaria da sua ajuda para escolher minha primeira motocicleta, para aprender a pilotar, né? Eu tenho 47 anos, 1,75m e 100kg. Eu não vou andar com garupa e vou usar basicamente para deslocamento de casa para o meu trabalho, no trânsito de São Paulo. Eu tenho carro, mas eu não aguento mais gastar uma hora e meia para ir, uma hora e meia para voltar todos os dias nesse ano de paro de São Paulo. E mais à frente, quando eu tiver experiência, eu pretendo fazer viagens curtas a passeio. A minha primeira dúvida é, uma moto ou um scooter? Porque uns dizem que a scooter, por não ter marcha, facilita o aprendizado no trânsito de São Paulo. Não. E outros dizem que é melhor moto para não ficar mal acostumado com o campo automático e depois ter que aprender tudo de novo quando pegar uma moto. E aí a segunda dúvida é, eu analisei vários modelos e eu gostei da Shopper Road 150, né? Se for moto. E gostei da N-Max 160, se for scooter. São boas escolhas? São. Ou o senhor tem outras opções legais para indicar os iniciantes? Um abração, tio Chico. Ô Eduardo, um beijo. Exatamente isso, tá? Eu estou nessa linha das pessoas que lhe sugeriram não começar com a scooter. Não pelo scooter ser ruim, muito pelo contrário. Até para São Paulo é muito bom, tá? Pô, moto automática é vida, né? Você só acelerar, é muito bom. Ainda mais para quem vai todo arrumado para o trabalho, aí tem aquela chuva. O escudo da scooter protege daquela sujeira da água. Então, você tem que analisar muito se vale a pena para você. Por quê? Quando você começa, já sai da autoescola, já vai para a scooter, você perde a capacidade de passar marcha, de cambiar. Você perde completamente a capacidade, tá? E aí, se você quiser migrar para uma moto manual no decorrer dos anos, você vai esquecer tudo. Entendeu? Mas, se você quer praticidade, ó, não quero evoluir para uma moto, isso não acontece, tá? Geralmente o pessoal começa com moto, quer subir, quer ir para uma moto manual. Mas, se você é mais pragmático e pensa assim, não, eu quero uma moto só para me deslocar, isso é uma ferramenta de deslocamento. Pode ir de NMAX, tá? Você vai ter uma senhora ferramenta, prática, econômica, é só acelerar, você vai ter proteção, principalmente no tempo de chuva, né? Daquela sujeira toda, a scooter, ela protege bem. E é a melhor scooter do mercado, a NMAX, tá? Mas, eu não recomendo para quem está começando, porque vai esquecer de passar marcha. E aí vem a Chopper. Excelente, cara. Se você gosta desse estilo custom, excelente. Mas, não se apegue somente a Chopper. Tem outras motos que eu recomendo. Por exemplo, a NK150 da Hauju, é uma Trail, pode servir para você. A própria DK160 da Hauju é muito boa. Já é injetada, tem um motor 160 mais potente, com mais torque. É melhor do que a Chopper em relação à potência. A Chopper é uma moto carburada, tá? Então, tem essas duas, além das motos da Yamaha, que é a Factor 150, a FZ15, a Phase é 150 e a Cross é 150. São ótimas para você começar, tá bom? Eu recomendo todas. Mas, analise se a NMAX faz sentido nesse ponto para você. Porque se você disser, não, cara, eu quero um veículo objetivo para me deslocar, vai funcionar para você. Tá bom, a NMAX funciona. Mas, você vai desaprender a passar marcha. Música Música Legenda Adriana Zanotto